E a gente tem agora a aula de artesanato aqui no programa Vida Plena, porque afinal de contas a gente precisa também utilizar bem o nosso tempo e a utilizar fazendo arte é muito melhor, não é mesmo? A Fernanda de Paula está aqui conosco mais uma vez, muito obrigada Fernanda. O que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar uma customização aqui no chinelo. Customização no chinelo faz bastante sucesso, né? O pessoal gosta. Gosta, gosta bastante. E eu consigo fazer de um jeito econômico, é tranquilo? É tranquilo, é tranquilo. Você fazendo a customização, você tem aí um lucro de 100%. Nossa, tá vendo gente? Então às vezes você precisa de uma nova atividade, quem sabe? Tá aí customização de chinelo pra você. E o que a gente vai precisar pra fazer esse trabalho? Olha, a gente vai precisar de fita de cetim, tá? Vamos precisar. Certo, fita de cetim, da cor que eu quiser. Da cor que você quiser. Aqui eu tenho uma fita que tem 70 centímetros, tá? E de comprimento e de largura ela tem 7. Ah, olha que interessante. Normalmente quando eu vejo tira de cetim é normalmente mais fininha, essa é mais larguinha, né? Isso, essa é mais larga. Aqui eu tenho o strass, tá? A gente vai usar 50 centímetros de strass pra tá fazendo o par, tá? E aqui algumas pedrinhas pra fazer a customização. Em cima é pedraria comum, a pessoa coloca daí o que ela quiser. Tá. Tá bom? Só isso. Só isso. Assim. Agulhinha e nylon, né? Nylon. É o que a gente vai precisar. Ok. Então vamos lá. Então como que eu começo? Ó, você vai pegar a tira, vai passar embaixo da correia do chinelo. Aqui eu comecei pelo pé esquerdo, porque se for pelo direito o movimento é contrário. Tá. Tá? Então ó, passei aqui por baixo, vou dobrar a fita por cima da correia, deixando 15 centímetros maior o lado de fora, ou seja, o lado esquerdo nesse caso. Que é o que tiver por baixo. Isso. Isso. E daí eu vou dobrar pra cá, ó. Vou transpassar a outra parte aqui por cima. Tá? Fazendo assim um envelopinho, ó. Ah, tá. Dá já pra mostrar aí, né? Uhum. Tá. Feito isso, a gente vai costurar aqui as laterais. Pegar uma agulhinha aqui, você pega mais ou menos um metro de linha, dá um nozinho na ponta. Tá. Tá? Desce aqui, ó. E o nylon não aparece, né? Não aparece, porque depois a gente vai fazer uma customização em cima com strass, né? Ah, tá. Daí vai ficar bem tampadinho, bem bonitinho. Ó, nozinho embaixo, tá? Aqui eu subo. Meio durinho aqui, por causa da fita. Ó, você vai fazendo um pês-ponto até faltar três centímetros pra chegar embaixo lá na correia. Ah, certo. Tá? Tá? Então, ó. É isso aqui. Desceu. Uma distância de uns dois milímetros de um ponto pro outro. E eu vou fazer, então, em toda a extensão do meu chinelo. Isso. Até três centímetros antes de acabar. Até três centímetros. Isso. Então, feito isso, ele vai ficar assim. Você vai costurar, tá? Toda a lateral. Então, só mostrar aqui no detalhe pro pessoal entender. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, aqui tá todo costurado. Só esse finalzinho que não tá. Isso. Será que o Daniel consegue? Aqui, isso. Esses são os três centímetros que você não costurou. Do mesmo jeito do outro lado. Isso. Que é pra poder a gente amarrar depois, né? Tá, perfeito. Se não, não dá certo. Então, tá. Costurado. Isso. Costurado, a gente vai colocar aqui o strass por cima de onde está já pês-pontado aqui. Vamos costurar todo o strass. Sim, pra ficar mais firme, uma coisa mais resistente, uma qualidade melhor, né? Ah, sem dúvida. É bom que daí depois não solta, né? Não, depois não solta. Porque você pode trabalhar com cola? Pode, mas vai soltar, né? Não é uma coisa assim, 100%. Então, ó. Vamos prender aqui no finalzinho a linha. Nozinho pra cima pra não machucar o pé, tá? Sobe aqui. Ah, esse cuidado do que você falou é importante, né? Então, assim, eu escondo o nozinho da minha linha, porque senão depois ela fica incomodando no pé. Fica feio o trabalho, né? E também machuca o pé. Se ficar um nó embaixo grosseiro, machuca o pé de quem for usar. Certo. Ó, então eu vou vir aqui, ó, com o strass por cima, tá? Uhum. E vou costurar aqui. Esse strass é compra de rolo, né? Você compra de rolo, vende-se por metro. Tá. Né? Aí é... Vai depender da sua demanda, né? Sim, o quanto você quer fazer, né? O quanto você quer fazer. Então, ó, a gente coloca a linha aqui. E eu tremo muito. E aí eu encaixo, mas... Encaixa o strass aqui dentro. E vai. Por que isso, hein? E aí você fecha. Isso. Não fechou. Pior do que dar pra... Caso você vai fazer com calminha, gente. E aí eu vou passar ele inteiro. Isso. Vai pespontar de um lado pro outro, tá? Tá. Aqui você não faz... Ah, você faz... Você já gira ele, né? Isso. Aqui, ó, a gente vai costurando de um lado pro outro até fazer todo o contorno. Aqui você faz essa voltinha mesmo, né? Faz a voltinha, só costurando de um lado pro outro. De forma que ele vai ficar assim. Tá? A pedraria no meio é da forma que você quiser. Tá? Você distribui do jeito que você quiser fazer. Distribui da forma que você quiser, inventa, cria, porque a customização é isso, é a sua criação, né? Então aqui no meio é como você quiser. E é isso. Aí pra prender você fez um laço. E isso aqui, ó, você pode, deixa eu tirar. Por que você deixa o lado maior? Esse lado que é maior, ele precisa ficar maior pra dar a volta no seu calcanhar. Ah, certo. E aí aqui do lado, você dá um nozinho, né? Pra ficar um detalhezinho bonitinho, forma um lacinho. Ah, não era um laço, é só o nozinho. Ai. Mas por causa do tamanho da fita fica parecendo um laço. Fica um laço. Você só dá um nó e parece que é um laço. E gente, e aquele chinelo que você achou que não daria pra ir nem até a esquina da sua casa, virou uma linda sandália. Olha que lindo. Adorei. E fica tranquilo, que você vai fazer super rápido esse trabalho, né? Super rápido. Super rápido. Você vai ter aí um tempo, uma meia hora. Eu acredito que você consegue fazer bem. Gente, meia hora. Pega ali o final de semana, faz rapidinho, hein? É rapidinho. Quem quiser tirar dúvidas, saber mais sobre o trabalho que vocês realizam no ateliê. Isso. É só dar uma ligadinha lá. 0 operadora 11 5523 4401. E daí pode estar ligando, falando com a Fernanda ou com a Leia. A gente passa a todas as informações. Combinado. Fernanda, obrigada. Obrigada a você. Volte sempre. Adoro seus trabalhos tão lindos. Olha, gente, essa verde que o pessoal vai mostrar pra você também tá linda. Você pode ter aí várias ideias. Fazer aí na sua casa essa lilás também que a gente mostrou hoje. Tá perfeita. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez.